E deixa eu curtir meu som Tô botando pra tocar Um swing aqui é bom Corra se não aguentar A galera já pediu O DJ já vai tocar Um sucesso atrás do outro Pra novinha delirar Eu sou o rei Eu sou o rei do paredão As vina tô pulando no capo do meu carrão Sou o rei O rei do paredão A vinha muito louca vai descendo até o chão Sou o rei O rei do paredão As vina tô pulando no capo do meu carrão Sou o rei O rei do paredão A vinha muito louca vai descendo até o chão E deixa eu curtir meu som Tô botando pra tocar O sonho O sonho aqui é bom Corra se não aguentar A galera já pediu O rei do paredão O rei do paredão A vinha muito louca vai descendo até o chão Eu sou o rei Eu sou o rei do paredão As vina tô pulando no capo do meu carrão Sou o rei O rei do paredão A vinha muito louca vai descendo até o chão Sou o rei O rei do paredão A vinha tá pulando no capo do meu carrão Sou o rei O rei do paredão A vinha muito louca vai descendo até o chão Quem gostou faz barulha